Eu me encontro nesse momento aqui no centro de Dom Macedo Costa, vou conversar com o prefeito Guito, São João, que acontece de 23 a 25. Nós estamos aqui em frente ao Adro de São Roque, que está sendo armado para homenagear grandes figuras, na verdade, do município aqui de Dom Macedo Guito. A expectativa para o São João? É uma expectativa muito grande, que assim, Dom Macedo antes, o que o pessoal questionava na campanha política, é o resgate do São João, porque às vezes o São João aqui não era muito divulgado, e agora nós já estamos resgatando o São João. Aí aqui, aqui atrás, é a vila do Adro, o Adro de São Roque, que era Dom Macedo antes da emancipação política, que Dom Macedo chamava São Roque do Bate-Quente. Aí essa vila era a vila do Adro, onde tinha o comércio, algumas casas antigas. Aí nós já estamos resgatando a história do nosso município através dessa vila. Quem quiser vir para aqui, Dom Macedo Costa, vem dançar o verdadeiro forró, o verdadeiro forró pé de serra, e essa festa aqui é uma festa também familiar. Certeza, nós vamos ter três dias de festa, vai ser forró a noite toda, só vai ser forró, as bandas são proibidas de tocar outro estilo de música, outro estilo de música fica para outra época do ano, mas esse ano o São João tem que ser forró, o forró pé de serra, o forró família, quem quiser vir pode vir, o parque aqui da cidade vai estar aberto para as crianças também que quiser vir brincar até 10 horas da noite, o parque vai ficar aberto, vai ter uma pessoa lá disponível para ficar olhando as crianças, e assim, vai ser um forró muito gostoso até o dia arraiar. E assim, ressalto que agradeço o apoio do governo do estado, que a Bahia Tulsa vai patrocinar esse ano o nosso São João, eu agradeço o apoio do governo do estado da Bahia Tulsa, que vai estar sim patrocinando o nosso São João de Dom Macedo Costa, o mais tradicional do Recôncavo. Prefeito, me fale sobre as atrações de sexta ao domingo. As atrações nas sextas, vamos ter abertura com vigílio, vigílio que vai abrir nosso forró, depois vai ter farol de milha, vai ter casaca de ferro, vai ter flor do Nordeste, vai ter várias atrações, forró do Zé, que é um patrocínio da Bahia Tulsa, vai ter banda Caxos também, que é da Bahia Tulsa também, que está patrocinando essas duas bandas, e vai ter muitos mais, e a gente teve o cuidado de convidar todos os artistas aqui do município, todos os artistas vão estar se apresentando também, dar uma oportunidade aos artistas locais também, e outros da região que contratamos. Olha, a gente sabe que Dom Macedo é uma cidade tranquila, o índice de homicídios e de problemas aqui são baixíssimos, mas você estava conversando em off com a gente ali, mesmo assim, em decorrência das pessoas que devem vir para o forró Pé de Serra, aqui em Dom Macedo, você estava preocupado também em dotar toda a segurança, não só para os munícipes, mas para os visitantes. Certeza, nós já estamos recebendo os visitantes até de Roraima, já tem gente aqui de Roraima, São Paulo, ontem começamos a arrumar aqui o cenário, apareceu assim, tantas pessoas aqui, dizendo que era cada estado que está aqui já no nosso município, assim, a especulação, as pessoas estão alugando as casas aqui, hoje praticamente não tem casa mais para alugar, e a gente está com todas as precauções, já conversamos com o 14º Batalhão e tudo, vai ter policiamento a noite toda, dos três dias de forró, pode vir para Dom Macedo, a cidade é tranquila, segura, e assim as pessoas podem vir, a família toda, dançar forró a noite toda. Então, vou pedir para que você reintere o convite, as pessoas para vir para esse grande forró, arrastar o pé aqui para Dom Macedo Costa, para dançar o verdadeiro forró. Certeza, as pessoas que não quiserem ficar nos grandes centros, há os grandes centros que muita gente, venham para Dom Macedo, dançar forró a noite toda, a cidade tranquila, acolhedora, vamos ter a Tenda do Licor, o Adro de Dom Macedo, e outras atrações mais, que vão estar aqui para brilhantar a nossa festa. Além disso, está gerando emprego, renda, e movimentando a economia do município. Certeza, os comerciantes já nos procuram, e assim, todos felizes, que assim, o comércio já está vendendo mais, as pessoas estão alugando suas casas, circulando dinheiro, e gerando renda, emprego para o nosso município. Então, viva São João! E viva São João, e obrigado a vocês por estarem aqui. Portal InfoSage. Novo, como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.